O Hemocentro de Uberlândia divulgou um alerta de que há risco de suspender cirurgias eletivas por conta do estoque que está crítico. Meu amigo Tarsis Duarte está lá no Hemocentro para trazer todos os detalhes ao vivo no Balão Geral e eu estou fazendo esse alerta para você que está acompanhando o nosso programa e chegando agora. Preste atenção, baixo estoque de sangue pode suspender cirurgias eletivas. Isso é muito, muito sério. Tarsis Duarte, direto do local do Hemocentro para trazer os detalhes em relação a essa preocupação. Tarsis. Rafa, o recado é sério, o alerta é gravíssimo. Os estoques do Hemocentro estão muito, muito baixos. Por isso eu vou conversar agora ao vivo com a coordenadora da captação. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Qual é a gravidade dessa situação que nós estamos contando? Qual a dimensão disso tudo? Boa tarde para você. Boa tarde. Hoje o estoque de O positivo, que é aquele sangue que eu tenho que ter um estoque maior, porque ele é predominante na população, ele está em 30%. Nós já fizemos captação entre o nosso banco de fidelizados. Só nos últimos dias a gente mandou 5 mil mensagens e a gente não conseguiu uma adesão ainda. Para você ter uma ideia, na próxima semana, até o momento que eu soltei a nota, falando da necessidade de comparecimento para poder evitar uma suspensão de eletivas, tinha quatro pessoas agendadas para a semana que vem. Então a gente tem muitas vagas ociosas na agenda, tem um baixo comparecimento e já tem um estoque que está em queda em alguns dias. Agora, por exemplo, a gente está quase que no final do atendimento de vocês, por isso poucas pessoas estão sendo atendidas, né? Mas como é que está a procura em momentos normais? Então o fluxo está muito baixo. A ocupação da agenda é abaixo de 50% de procura. Tem alguns dias que a gente tem uma procura maior, que seria na sexta e quando tem um atendimento no sábado. Geralmente a gente coloca a agenda do sábado na segunda-feira, nem teve uma alavancagem de procura dessa semana, que a gente vai funcionar no dia 24 agora, então a gente ainda tem vagas ociosas lá para serem agendadas e é muito preocupante. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, Patrícia, como fazer a sua doação? Porque muita gente que está nos acompanhando agora, de repente, quer doar pela primeira vez e não sabe como fazer isso. Vamos relembrar as regras para quem, de repente, também já doou e se esqueceu. Então a primeira doação tem que ocorrer entre os 18 e 60 anos. O principal requisito é a pessoa estar em bom estado de saúde. É importantíssimo que a pessoa traga o documento de identificação civil, faz o agendamento pelo site, que a gente tem uma capacidade máxima diária, apesar de estar tendo pouca procura, a gente tem essa capacidade devido aos equipamentos profissionais. E a gente pede que a pessoa faça o agendamento e compareça, ou na nossa página, ou então no aplicativo do governo, com a MGEPP. E aí, agendando, pode comparecer aqui e ajudar muita gente. Uma bolsa pode salvar quantas vidas? Quatro vidas. Quatro vidas. E é com essa mensagem que eu vou devolver. Mais do que isso, muito obrigado pela sua entrevista, gostaríamos de agradecer. Gostaria de aproveitar o momento para conversar com quem está doando aqui. É um casal de namorados. Ela está aqui do lado de cá, de longe, fazendo assim para o namorado que está de lá. Oi, tudo bem? Lara, né? Prazer, Lara. Estamos ao vivo no Balanço Geral. E você fazendo a sua parte aí? É, eu já queria doar há muito tempo, mas quando eu soube que o estado estava crítico, a gente veio com mais pressa, muito importante estar participando. Não conseguiu sentar ao ladinho do seu namorado, mas vocês estão dando força um para o outro. Por mim, que a gente está se comunicando. E eu vi. Lara, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Vou chegar ali no seu namorado. Vai lá, vai lá. Como ele chama mesmo? Morilo. Morilo. O Morilo está ali na outra cadeira, recebendo o apoio da Lara, que vez ou outra faz assim um joinha para ele. Está tudo certo por aí, amiga? Estou tranquilo a doação, deu tudo certo, foi rapidinho. Em menos de 10 minutos, o sangue já foi doado. Espero que ajude muitas pessoas. É a sua primeira vez doando? Não, acho que é a sexta ou sétima doação já. Qual que é a importância que você vê nesse ato? É um ato muito importante, não é? É um gesto muito rápido e menos de uma hora já fez o processo inteiro. E quanto mais vezes eu faço, mais eu me sinto bem. É ajudando realmente pessoas que precisam. Certo. Muito bom ouvir um relato desse, viu? Parabéns para você e para a sua namorada. Sorrisão no rosto dela. É de alegrar de ver isso. Olha, é com esse recado que eu devolvo para você aí no estúdio, Rafa. É essa mensagem de incentivo desse casal que está doando. E ao mesmo tempo, é esse alerta muito importante de que diferentes tipos sanguíneos estão em falta no hemocentro aqui de Uberlândia. E que por conta disso, diversas cirurgias eletivas podem ser canceladas. Por isso, agende a sua doação. Faça como a Lara doe você também. Rafa. Está aí, Tarsis Duarte, ao vivo, trazendo todos os detalhes no nosso Balanço Geral. E aqui, daquele jeito que só o Balanço Geral faz, explicando sobre a situação e mostrando a realidade das pessoas. Casal do namorado, lindos, estão ali, se uniram para ajudar nesse gesto de amor, amor ao próximo. Agora, lembre-se, tem um aplicativo MGAPP. Por lá você consegue fazer o agendamento. É muito simples. Eu até abri o meu aplicativo aqui, porque eu também sou doador de sangue já há muitos anos. Vai lá no aplicativo MGAPP, vai na aba Saúde. Na hora que você entrar na aba Saúde, ali tem todas as informações, Covid e tudo mais, doar leite humano, unidade de saúde e também tem doação de sangue. O pessoal me chamando aqui no WhatsApp. Doação de sangue. Aí você vai fazer o agendamento. Ali você vai escolher o dia que você prefere, tudo direitinho. Vão ter os dias disponíveis e horários. Faça o agendamento aí, já no conforto da sua casa. E por favor, vamos fazer a diferença na vida do próximo. Combinado?